Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Foi realizado na Assembleia Legislativa o segundo encontro estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Com mais de seis décadas de atuação, a rede conta atualmente com cerca de 5 mil voluntárias que atuam em 82 municípios, oferecendo apoio psicológico e uma série de serviços de saúde. A cada ano, são mais de 130 mil atendimentos realizados, entre coletas preventivas, mamografias e biópsias. O evento, realizado no Parlamento, foi promovido pela Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer, com o objetivo de promover capacitações técnicas, disseminar informações de interesse público e auxiliar as entidades na interlocução junto ao governo do Estado e na captação de recursos. Quando a gente trabalha voluntariamente, gratuitamente, em prol do outro, principalmente das pessoas com câncer, dando todo esse apoio que é o nosso foco, além da prevenção, nós temos o foco de acolher o paciente. São muitas vezes debilitados, com autoestima baixa. Muitas vezes a família sai para trabalhar e eles ficam sozinhas em casa. Essas pessoas precisam do apoio, do abraço, do olhar, do carinho. E no mundo atual que a gente vive, de muita tecnologia, muito distanciamento, nós precisamos desse aconchego. É isso que a rede feminina faz. Há mais de seis décadas, as redes femininas fazem um trabalho transformador em Santa Catarina, no sentido de promover o bem, através da cultura, do respeito, da solidariedade, da conscientização, do acolhimento, em relação a mulheres que, no momento da vida, precisam de muito apoio, muito suporte, muito amparo e muita ajuda. Então, esse sentido amplo do acolhimento das redes femininas toca, de fato, a vida de muitas mulheres. São centenas de milhares de catarinenses que já foram muito amparadas e bem acolhidas pelas redes e, por isso, esse justo e meritório reconhecimento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, esteve na Assembleia Legislativa para lançar oficialmente a Agenda da Água da Fiesc. O objetivo do documento é pautar, junto à sociedade, a discussão sobre o uso do recurso natural. Segundo o presidente da entidade, temas como estiagem e saneamento básico devem ser elencados como prioridades na elaboração de políticas públicas estaduais. Alertar para a sociedade catarinense a importância desse ativo que o Estado tem, que é a nossa água. Nós cuidamos mal da água, nós temos problemas no Estado com falta de água em algumas regiões. Por outro lado, temos excesso de água por conta das enxurradas que temos em Santa Catarina. É um cuidado que temos que ter, já que ela traz grandes benefícios, mas também traz grandes prejuízos. E alertar também para a questão da qualidade da nossa água. Nós não tratamos bem a água, nossa questão de saneamento é vergonhosa para Santa Catarina, esse Estado que tem índices compatíveis com os grandes países mundiais. Infelizmente, na questão do tratamento da água, ele deixa a desejar. Os parlamentares da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovaram dois projetos de lei voltados à detecção de doenças em recém-nascidos. Uma das propostas é de autoria do deputado Sérgio Guimarães e institui o teste para detecção do retinoblastoma, um tipo de câncer raro que afeta os olhos. O outro projeto aprovado é de autoria do deputado Jair Mioto e institui a obrigatoriedade da realização de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal. O relator da proposta na comissão foi o deputado doutor Vicente Caro Prezo. Uma dessas doenças, a AMI, atrofia muscular espinhal, que é da minha especialidade em neurologia, é uma doença progressiva e que tem possibilidade de se fazer o diagnóstico e fazer um tratamento mais adequado inicialmente, tanto essa quanto o diagnóstico do olhinho, o teste do olhinho que previa a prevenção de retinoblastoma, que é um tumor grave do globo ocular de algumas crianças recém-nascidas. Os deputados da comissão também aprovaram novas medidas para a saúde de pessoas com autismo. Um dos projetos altera a legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência para adicionar o incentivo ao diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. A outra proposta aprovada estabelece o selo Autista a Bordo, com o objetivo de identificar os automóveis que transportam pessoas com o transtorno. Para a brisa, traseiro e dianteiro, vai um selo fornecido pelo Estado dizendo que ali tem um autista e que, dentro do possível, o pessoal não ficar buzinando e buzinando repetidamente. Lógico que a buzina é um sinal de alerta, de segurança, mas dentro do possível, colabore-se por causa da dificuldade que tem, por exemplo, uma criança com autismo grau 3, o comportamento dela pode piorar e gerar uma crise de irritabilidade importante. Os deputados membros da Comissão de Direitos Humanos e da Família aprovaram um projeto de lei que busca desburocratizar o atendimento público prestado ao cidadão. A proposta de autoria do deputado Mário Mota busca uma adequação com a legislação federal. De acordo com o texto, órgãos e entidades dos poderes catarinenses não poderão exigir do cidadão a apresentação de algumas certidões ou documentos. O objetivo é facilitar os procedimentos administrativos. O relator do projeto na comissão foi o deputado Marquito, do pessoal. A alteração proposta pelo autor é para que não seja apenas atribuído a simplificação ao poder executivo, mas a todos os poderes, o legislativo e principalmente o judiciário. A Carta do Cidadão é acesso a serviços, a documentações e certamente a simplificação facilitará a vida da população catarinense. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto